O mundo tem evoluído rapidamente. Ele não para de se transformar. Mas e você? Está preparado para a aceleração digital? Você tem tecnologia e inovação que são capazes de solucionar os desafios do seu negócio e te levar a um lugar de destaque? Que todo mundo tem, um atendimento digital? Nós já sabemos. Mas e você? Tem um atendimento inteligente com a voz da sua marca? E uma plataforma multicanal para a construção de VoiceBot, que entende o que as pessoas falam e que identifica suas emoções, deixando o atendimento mais empático e humanizado. E ainda? Você tem tecnologia que consegue transformar as conversas do seu call center em textos estruturados permitindo análises que te ajudam na tomada de decisões? O CPQD tem. E seu atendimento ao cliente? Usa técnicas de inteligência artificial para proporcionar experiências personalizadas, rápidas e seguras? O CPQD garante tudo isso em poucos segundos com a autenticação da voz humana e identificação da faixa etária do seu cliente. Segurança nas transações financeiras? É coisa séria. A sua solução atual consegue orquestrar as informações e monitorá-las em tempo real? Posso te dizer? Posso te dizer? O CPQD faz isso por você. E se você precisar de uma solução automática e inteligente que facilite a gestão de faturamento de um jeito que evite falhas e seja capaz de monetizar seu negócio e fazer o repasse a terceiros? A quem você recorre? O CPQD pode te entregar isso e mais, de forma escalável e modular. Já pensou em garantir um acesso único e controle de informações para seus clientes? Isso é identidade digital descentralizada, robusta e confiável. Também sinônimo de segurança e agilidade. E isso o CPQD pode proporcionar para você. Você está preparado para a gestão das redes neutras? Está pronto para as novas demandas de serviços e aplicações do 5G de forma a rentabilizar seus investimentos? E ainda, de um jeito inteligente, otimizar as vendas, a prevenção e detecção de falhas? Parece ser muita coisa, mas o CPQD está preparado para te ajudar com tudo isso. E quando sua empresa enfrenta dúvidas com questões regulatórias ou sobre a adoção de novas tecnologias? O que você faz? Você tem um olhar amplo para tomar as decisões estratégicas com segurança? O CPQD pode te ajudar com isso. Sua operação precisa de visibilidade e integração de toda a cadeia produtiva, de maneira que reduz o atrito entre diferentes fornecedores, com altos níveis de segurança, de forma auditável, privativa e imutável? Com uma solução de rastreabilidade de ativos com blockchain do CPQD, você tem tudo isso. Você já consegue combinar plataformas IoT e inteligência artificial para identificar e prevenir problemas em tempo real? A suite do CPQD possibilita otimizar seu tempo, automatizar análises e simplificar processos com toda a segurança que você e o mercado precisam. Lançar um novo produto para telecomunicações no mercado é um grande desafio. Enfrentar a pressão com prazos, custos, qualidade no desenvolvimento e as certificações requeridas exige um domínio completo. Você está pronto para isso? O CPQD tem todos os recursos para te dar suporte no processo de lançamento do seu produto. Ou ainda, observando o seu cliente, você sente a necessidade de investir em inovação para viabilizar o seu negócio, do seu cliente ou de um parceiro? O CPQD, através de seu know-how em tecnologia, várias possibilidades de fomento e um ecossistema flexível e aberto, é o parceiro ideal para inovar e avançar com você em direção à posição de destaque no mercado. Pois é, tudo isso o CPQD tem pra você. Vem com a gente! Conecte-se ao novo! Conecte-se ao novo! Conecte-se ao novo!